Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Thales e hoje eu vou gravar aqui mais um car review pra vocês Um review e um unboxing de um bulova Um pouquinho sobre os dados técnicos, é um bulova precisionish O pessoal chamou ele de Blackbird e aqui tem os dados da referência dele 98B312 Esse bulova foi lançado agora na virada de 2018 para 2019 E é um bulova com calibre precisionish Esses calibres são famosos por serem muito precisos E praticamente não terem atraso durante o mês Pra esse bulova ter um atraso, geralmente você precisa estar transcorrendo o ano todo Pra ele poder atrasar alguma coisa Então geralmente o bulova vem com essa caixinha A gente tem o manual, o garantia geralmente fica aqui na parte de baixo E essa caixinha de luxo, uma caixinha de veludo Que vem nos seus relógios Não é regra, no caso desse como é um relógio um pouco mais caro Veio nessa caixinha Então vamos ao relógio, tirar ele aqui da caixinha pra mostrar pra vocês É, antes de mais nada tá galera Eu queria avisar que esse relógio não é um relógio pequeno Então se você tem aí algum tipo de restrição com tamanho Indico passar longe dessa peça Beleza? Então vamos mostrar o relógio um pouquinho pra vocês Esse bulova aqui no Brasil, ele é famoso porque ele é chamado de Champlain também É um modelo semelhante Muita gente chama erroneamente às vezes os modelos dentro da coleção de uma forma Eu já prefiro me referir a referências Que aí diferenças pequenas a gente não erra, né? Vamos dizer assim Vou mostrar alguns detalhes antes de falar da parte técnica Como vocês podem ver, ele é totalmente em IP Black Que é um tratamento no aço pra ele ficar preto Então ele não é pintado, não é um banho O próprio aço é dessa cor Esse relógio, apesar de parecer que tem uma pulseira de tecido Na verdade essa pulseira é uma pulseira de borracha Extremamente resistente Ele é um relógio que possui cronógrafo E esse bezel, esse aro Ele é um material com aplicação em carbono Fibra de carbono Não somente no bezel Como também no mostrador Então esse é um diferencial pra agregar mais valor E mais tecnologia também, né? O carbono é um material hiper resistente e extremamente leve Apesar de não ser um relógio automático O ponteiro de segundos ele transcorre de forma bem lenta Progredindo quase como num relógio automático Isso devido ao calibre precisionista É um calibre muito melhor, é um calibre caro Não chega a ser um calibre suíço Mas ele é um calibre com tecnologia embarcada É um calibre de 262kHz Além de ser um cronógrafo Esse bulover também tem funções de mergulho Então ele tem aí um tratamento especial pra ter uma resistência A mergulhos profundos Vocês podem ver que o fundo dele é rosqueado É um fundo de rosca E a coroa também é rosqueada Então essa coroa é extremamente resistente E desde que ela esteja rosqueada Você pode praticar mergulhos aí de até 300 metros No mostrador você pode ver a gravação de 300 metros Que é o limite de mergulho que ele suporta É um cronógrafo 1 barra 1000 E o acumulador dele fica aqui em cima Perdão, o acumulador lateral Com o cronógrafo girando aqui em cima Vou mostrar pra vocês Acionei o cronógrafo Olha a velocidade que ele gira Bem rápido, né? Lembra o Citizen Super Cronógrafo Travei Ele tá acumulando embaixo Zero aqui embaixo E ele volta novamente pra função de horas Ao desenroscar a coroa Você tem acesso a fazer alterações no relógio Horas e minutos No segundo estágio E no primeiro estágio Data Terminou de fazer os ajustes Aperta a coroa contra a caixa E rosqueia novamente Vamos falar um pouquinho sobre a pulseira Totalmente em borracha É uma pulseira com ajuste fino Então não precisa cortar a pulseira Pra poder diminui-la Você vai fazer o ajuste de acordo com o tamanho do seu pulso Por aqui do lado É uma pulseira de borracha Pra mergulho Então você vai poder mergulhar Sem problemas E também não é uma pulseira que vai ficar aí Molhando Se fosse de tecido, né? Dá mau cheiro Ou precisar de secar depois Tem um fecho Deployment duplo Dupla borboleta Pra vocês poderem fechar E não ter maiores problemas Esse relógio Ele ainda não está disponível no nosso site Eu estou gravando o vídeo no final de outubro Acredito que somente no início de novembro Que ele vai estar disponível Se você está aí assistindo esse vídeo Depois do início de novembro Então certamente vai ter um link Na parte de baixo da descrição Direcionando pra você poder fazer a compra Espero que tenham gostado Se faltou alguma informação Podem deixar nos comentários Que a gente vai respondendo pra vocês Na medida do possível Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Pra poder acompanhar as novidades Fechado? Um detalhe O vidro é safira Esqueci de falar pra vocês Mais luxo Mais resistência E menos reflexibilidade Até a próxima, amigos